o poder do subconsciente como controlar este poder olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre o poder da sua mente subconsciente e como controlar esse poder para plantar novas crenças e manifestar todos os seus desejos se você ainda não é inscrito inscreva-se e ative o sininho para receber todos os vídeos o poder da mente subconsciente é a chave para uma vida de excelência seu imensurável poder criativo é a causa de suas circunstâncias experiências o que quer que você imprima em sua mente subconsciente você também imprime na mente universal todo poderosa e toda criativa pois elas são a mesma coisa é a sua mente subconsciente que dirige todos os aspectos de sua vida automaticamente e de acordo com as entradas coisas que lhe foram dadas na forma de seus pensamentos crenças e suposições e os sentimentos que elas evocam para aproveitar intencionalmente o poder de sua mente subconsciente você deve entender sua natureza subjetiva e seu consequente calcanhar de Aquiles ou ponto fraco a mente subconsciente está abaixo da consciência autoconsciente isso está implícito na própria palavra pois a preposição sub significa abaixo portanto subconsciente significa literalmente abaixo da consciência autoconsciente o que por sua vez significa que a mente subconsciente não está pessoalmente ciente de que está separada de qualquer pessoa ou coisa essa falta de autoconsciência significa que o poder da mente subconsciente é de natureza impessoal o poder em pessoal refere-se a capacidade da mente subconsciente de reproduzir qualquer mensagem ou imagem mental impressa nela sem qualquer avaliação pessoal quanto a natureza da mensagem ou imagem mental em si em outras palavras a mente subconsciente se propõe a criar o que quer que seja direcionado para criar sem julgamento o que também significa que o poder de sua mente subconsciente está por trás do poder criativo de sua mente a mente subconsciente também é conhecida como a mente subjetiva o que nos diz que não apenas o poder da mente subconsciente está abaixo da consciência mas também está sujeito a ela em outras palavras a mente subconsciente não age a menos que seja submetida a isso somente subconsciente deve ser dirigida por uma sugestão para ser exercida em qualquer direção uma vez que uma sugestão impressa na mente subconsciente ela é executada até suas consequências finais uma semente plantada no solo sob as condições certas produzirá uma colheita de acordo com a natureza dessa semente a mente universal também é subjetiva porque também cria o que é impresso nela através de seu pensamento sem qualquer consideração pessoal quanto à natureza de seus pensamentos poder da mente subconsciente portanto é a mesma coisa com o poder criativo ilimitado da mente universal assim o que falta a mente subconsciente em poder autoconsciente compensa muitas vezes por meio de poder impessoal ilimitado através da mente universal o poder impessoal e criativo de sua mente subconsciente é ilimitado em seu potencial mas é limitado as mensagens que você imprimiu em sua mente subconsciente através de seu pensamento sentimento crenças e mentalidade geral é a sua capacidade de escolher seus pensamentos e através do seu pensamento imprimir imagens em sua mente subconsciente é isso que o diferencia dos reinos animal e vegetal mas também é razão por trás das circunstâncias indesejadas da sua vida quando se trata do que você cria através de sua mente subconsciente subconsciente o fator mais importante é que por ser subjetivo e impessoal não pode raciocinar ou distinguir entre o que é benéfico e o que não é o que é desejado e o que não é o que é positivo e o que não é simplificando qualquer pensamento qualquer mensagem ou qualquer comando que seja dado a mente subconsciente com bastante frequência e de forma convincente e de qualquer fonte com o tempo será aceito e consistentemente executado com precisão exata como é o caso da mente universal a mente subconsciente não decide se você merece ou não suas circunstâncias o poder da sua mente subconsciente subconsciente só cria o que você pediu através de seus pensamentos crenças imaginações suposições e sentimentos desejados ou não pretendidos ou não merecidos ou não é importante notar que a incapacidade da mente subconsciente de raciocinar é fundamental para sua função para ilustrar isso imagine se sua mente subconsciente tivesse que decidir pessoalmente se seu coração deveria ou não bombear sangue pelo seu corpo se deveria ou não enviar glóbulos brancos para curar uma ferida se deveria ou não andar cada vez que você quisesse se a mente subconsciente fosse capaz de raciocinar seu corpo não seria capaz de funcionar independentemente de sua entrada consciente além disso a vida como a conhecemos não poderia existir se por exemplo as operações inconscientes do nascer e do pôr do sol estivessem sujeitas as escolhas pessoais da mente universal em última análise todas as suas habilidades aprendidas e funções corporais automatizadas são de natureza subconsciente mas sua mente subconsciente também é o depósito de suas memórias percebidas hábitos e crenças centrais e também os pensamentos e sentimentos que elas evocam e são elas que determinam sua frequência mental geral e portanto suas circunstâncias do mundo exterior através da lei da atração é lógico portanto que o poder criativo um pessoal da mente subconsciente tem um ponto fraco porque sua falta de raciocínio significa que ela está igualmente disposta a realizar programas negativos e positivos com efeitos muitas vezes devastadores o verdadeiro potencial do poder da sua mente subconsciente pode ser limitado mas o potencial por si só pode ser mais prejudicial do que útil quando os programas realizados são indesejados dito isso a incapacidade do subconsciente de julgar também é a razão pela qual você pode reprogramá-lo mudando seus pensamentos usando uma variedade de técnicas o poder de sua mente subconsciente é o aspecto criativo ilimitado de sua mente mas é você que deve dirigir conscientemente o que deve ser criado escolhendo o que você pensa e o que se concentra sabemos que tudo é energia e seus pensamentos também são energia onde você coloca a sua atenção concentração você gera energia e assim você cria aquilo em que se concentra dada sua incapacidade de julgar o certo e errado a mente subconsciente não pode ser responsabilizada pelos programas negativos que pode executar implacavelmente quando submetidos a eles quem ou o que então é responsável pelos programas da mente subconsciente a resposta é simples é a sua mente consciente sua capacidade de raciocinar em um nível consciente é o que o diferencia do reino animal e portanto seu raciocínio ou mente consciente tem um papel incrivelmente importante de proteger a mente subconsciente selecionando e filtrando intencionalmente as entradas com as quais você permite que ela seja impressionada e também mudando conscientemente as crenças negativas existentes para aquelas que apoiam e combinam com a vida que você realmente deseja experimentar em poucas palavras a mente subconsciente é a potência criativa de sua mente através da mente universal impessoal e subjetiva tem o poder de criar o que quer que seja impresso sem qualquer consideração pessoal pelo que você pode considerar possível ou não o seu incrível poder de sua mente subconsciente no entanto é exposto por seu ponto fraco ou seja ela aceita qualquer comando de de qualquer fonte e o executa na ausência de razão a mente subconsciente não pode escolher aceitar um comando positivo ou desejado nem pode escolher rejeitar um comando negativo ou indesejado com isso em mente dada sua capacidade de raciocinar no nível de sua mente consciente você tem o poder de determinar quais mensagens você permite que entrem em sua mente subconsciente se você quiser controlar sua mente subconsciente direcionando-a para prosperidade dinheiro sucesso autoestima e uma vida saudável visite os links aqui na descrição bem essa é a mensagem de hoje cuide do que entra para sua mente subconsciente através de sua consciência você determina o que planta no subconsciente se você gostou deixa aqui o seu like se inscreve no canal ativo Sininho para receber todos os vídeos aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve slash e aí e aí e aí e aí e aí